Pessoal, eu estou aqui na serra que liga Monteiro Lobato a Campos do Jordão, chamada Serra Velha, estou dando uma voltinha de bicicleta, e olha que paisagem linda que eu achei inumerante aqui. Aqui está bem no meio da serra. Uma floresta muito linda aqui. Eu vim de lá, subi aquela montanha ali, vim por ela descendo, aí fui para lá para baixo, lá no pé da serra. E agora eu estou subindo de volta, eu passei por ali, para ver a estrada ali. Eu desci aqui, aí vim subindo. Ela vem fazendo zigue-zague aqui. E agora eu tenho que subir até ali, mais ou menos. E de lá, vim lá por trás daquelas montanhas ali, e para a minha casa, lá no fundo. Essa é a voltinha que eu estou dando hoje. Nem sei quantos quilômetros dá, não estou contando nada. Eu só vim para ver uma paisagem bonita, pedalar um pouquinho, tomar um ar. Mas essa serra da Mantiqueira é linda demais, viu? Aquelas casinhas lá, no alto da montanha. É isso aí, Deus abençoe a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.